Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vou adorar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Tem Gustavo Lima, pé de madrugada Não sabe rolar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão E hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dança, tô lá Até o chão ganhar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dança, tô lá E hoje vai rolar Gustavo Lima e você E você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga bom pra cima e balança E você